Momento de reflexão no dia de hoje. Neste presente momento, falo-lhes sobre as promessas de nosso Senhor Jesus, quando Ele prometeu com as Suas próprias palavras, dizendo que enviaria o outro Consolador, o qual iria lhes glorificar em tudo na realização e manifestação do glorioso poder que Jesus e o Pai iriam conceder para este Consolador que seria enviado à face da terra. Prezados amigos e amigas, assim creia e confie que essa promessa já foi concluída através da Santa Vó Rosa, o Consolador da promessa de Jesus. Com essa convicção de fé, serão grandemente felizes na sua jornada aqui na terra.